Música Pra gravar com vocês, ó, tô com a colherzinha gelada, vou ter no congelador, porque eu tô super inchada Então, olha, baixa aqui, dá certo, gente, além de ser um bom prime, também que desincha Prime aqui, ó, Benefits Gente, eu vou parar de falar, é por causa da correria, tá? Música 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 Então, meninas, já saí de casa, tô caminha e nem expliquei direito pra vocês, né? Eu tô indo pra uma gravação que eu fui convidada pra uma empresa E eu não sei bem ao certo como que vai ser, a gente vai conversar lá melhor E eu vou tentar mostrar tudo pra vocês Então, por isso essa correria Desculpa se eu não expliquei antes, mas eu tô tentando gravar tudo pra vocês Lá no snap eu não vou conseguir, porque é muito difícil gravar snap e vlog ao mesmo tempo Então, eu preferi gravar vlog Gente, cheguei, tô encontrando essas meninas, vocês já conhecem famosas Que eu tava super nervosa e me senti super bem quando eu cheguei Estou super à vontade agora, a gente tá aguardando pra começar Tchau, meninas Música Gente, terminamos as gravações agora Atrás de mim está Amanda Nas redes sociais As meninas aqui atrás, tá? Todas animadas, meninas! Passou um nervosismo Passou, então agora a gente veio aqui pra parte externa do hotel Pra poder tirar algumas fotos E eu tô com blazer, tô com gente cala Música Música A gente parou pra almoçar Meu prato tá bem colorido Do Mozi também, muito bom A gente não tomou café, por isso que hoje a gente vai comer um pouquinho mais Cheguei agora há pouco e já vou correr pra gravar vídeo Porque eu vou aproveitar essa maquiagem Gente, vocês não imaginam, quando eu vou gravar vídeo Eu acho que o que demora mais é pra fazer maquiagem Porque toda hora alguém chamando Toda hora alguma coisa atrapalha E nunca que a maquiagem fica pronta pra gravar vídeo Então eu vou aproveitar essa maquiagem pra gravar dois vídeos Porque eu tô bem acelerada Que eu não quero deixar o canal em falta Principalmente semana que vem que eu vou ter várias coisas pra fazer Então eu vou deixar bastante coisa gravada e liberando pra vocês Então eu vou lá e já volto pra falar com vocês aqui Pra quem gosta de ver os bastidores Olha só a bagunça que fica É assim, gente É o segundo vídeo que eu tô gravando hoje E dessa vez é de batom Então tem que tá todo esse circo armado aqui Tem que tentar atingir uma boa iluminação Sim, filho Mamãe vai levar você pra passear já já, tá bom? Mamãe já vai levar você pra passear, filho Dá um oi aqui, bebê Dá um oi, filho Beijo, neném A gente já vai passear já já Finalmente consegui terminar as gravações Gravei vários vídeos Tô acabada Eu sou a maquiagem desde de manhã Essa maquiagem foi legal Então foi isso, meninos Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar no dia de hoje E... Tem alguém querendo falar? Tem? Fala, bebê Tê, 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 tê O que que você tem? Você quer falar também? Algumas coisas que têm acontecido É muito novo pra mim Mas... Eu tenho um por de vocês Tem um por de meu marido Eu fico muito feliz Com o carinho de vocês Eu fico muito feliz Com o retorno de vocês De ver vocês felizes Com... Com o que tem acontecido com o blog Comigo Então... É isso que importa O dia de hoje foi muito bacana As meninas A companhia delas Eu quando achei que tava super nervosa Lá no... Na gravação Mas depois que a gente começou a conversar E ficou todo mundo à vontade Aí tudo ficou muito melhor Foi muito descontraído Foi ótimo Adorei a experiência Espero que venha outras Outras Pra poder compartilhar com vocês Eu vou encerrar por aqui Porque eu acho que não vai ter muita coisa assim Eu vou sentar Quer dizer Eu vou tirar a maquiagem Tomar um banho Editar vídeo E comer Porque eu tô morrendo de fome Hoje eu só fiz uma refeição Totalmente errada Totalmente errada Aí que as gordurinhas vai aumentando Mas eu vou ver se eu como alguma coisa Não vai ter muita coisa assim Pra mostrar pra vocês Então foi isso Pra ficar por dentro do canal Não se esqueça Se não é inscrito ainda Se inscreve aqui Embaixo no Tudo é Beleza E siga a gente lá nos redes sociais Beijo Que que Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau